Fala aí galera, mais um vídeo aqui no canal e com o playgames para mais um vídeo aqui de trás, a gente vai ver se vai aparecer uma voz e não dá Dragão Infernal Será que a gente compra? A gente compra? A gente compra? Não sei Não sei Não sei se eu... Eu vou conferir, porque eu não sei como que eu ganhei, como que eu ganhei aqui tão rápido assim. Tá ficando caro, não sei se eu vou comprar. Acho que eu não vou comprar, acho que eu vou colocar a mesa pra ver. Outra, melhor que essa, eu compro o foguí, se eu não consigo botar, não sei se eu consigo botar, não faço. Quantos anos vai demorar? 23 de novo. Então, amanhã vai ser o próximo vídeo. Não, eu logo esse. Pensei quem ia vir melhor. Espero que vocês tenham gostado, deixe lá, deixe lá no canal, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, deixe lá, e vocês vão comentar se vocês gostam do vídeo, deixe lá, e comenta aí, se eu compro também, se ele é bom mesmo assim, mas eu acho melhor que eu não vou comprar, não. Então, até botar nos comentários se vocês gostam do vídeo do canal. Então, tchau, fui.